Pergunta 1. Adivinhe quem está cantando essa música? Ela foi embora com o meu moleto É o Luan Pereira Pergunta 2. Adivinhe quem está cantando? Eu tô sendo solteiro forçado É a Ana Castela Eu tô sendo solteiro forçado Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje você vai aprender a criar esse vídeo incrível de quiz para o canal Dark É um quiz musical que está fazendo grande sucesso e recebe bastante visualizações Então me acompanhe até o final do vídeo para você aprender o passo a passo completo desse vídeo de quiz Bem dinâmico, divertido, com o tema musical quem está cantando Mas antes não se esqueça de deixar aquele like que isso nos ajuda bastante Se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sino das notificações Porque toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso canal Recentemente nós criamos um pack com 50 thumbnails 100% editáveis para o canal Dark de Quiz São thumbnails bem chamativas com cores que chamam a atenção dos seus telespectadores aqui no YouTube E isso é essencial para o seu canal ser recomendado constantemente A nossa taxa de clique é de 7% a 16% E os nossos dois canais monetizados estão sempre sendo recomendados constantemente E se você tiver interesse em adquirir o nosso pack com essas 50 thumbnails para o canal Dark de Quiz Mais uma videoaula de como editá-las Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado E agora sim vamos lá para a tela do computador começar o nosso tutorial de hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender o passo a passo completo de como criar vídeos para o canal Dark de Quiz Que está fazendo grande sucesso que são os quizzes musicais Com o tema Quem está cantando? Onde aparece um pedacinho da letra e o seu público tem que adivinhar quem é o cantor da música São vídeos bem divertidos e virais para o seu canal Dark Então vamos começar Primeiramente você precisa ter um pedacinho da música e do vídeo dessa música Ou seja, um trecho do clipe Então você vai lá no YouTube Pesquisa o clipe da música que você vai utilizar no seu vídeo E logo abaixo do vídeo tem essa opção aqui de Download Só que essa opção é do YouTube Premium e tem que pagar uma assinatura mensal Mas também tem a opção para você testar grátis por um determinado período Onde você tem que inserir algumas informações bancárias E no fim do seu teste sua assinatura será renovada automaticamente a cada mês Eu não testei dessa forma A outra alternativa que eu testei e deu certo foi utilizar o gravador de tela do computador O mesmo que eu uso para gravar os tutoriais aqui do canal Que é o OBS Studio Se você não tiver o OBS Studio você pode utilizar o que você tem mesmo Aqui no meu caso eu pesquisei o clipe aqui do Luan Pereira Que eu vou usar como exemplo Coloquei para gravar o trecho que eu ia utilizar no vídeo E lembrando que você tem que ter muito cuidado para você não ter problemas com direitos autorais Por isso você tem que pegar de 3 a 5 segundos o trecho de cada vídeo De cada música que entrará no conceito de uso aceitável aqui no YouTube Então você tem que pegar pequenas parcelas do material de cada vídeo Porque aí vai ter uma chance maior de ser considerado aceitável Do que o uso de grandes parcelas Ou seja, você não pode usar trechos muito longos dos vídeos aqui do YouTube Ainda mais de músicas Aqui no YouTube é bem complicado a questão dos direitos autorais relacionados a músicas Então pegue aí pequenos trechos E essa forma de usar o gravador de tela do computador para capturar pequenos trechos das músicas Foi a forma que eu achei mais fácil de fazer isso E dessa mesma forma você vai fazer com todas as músicas que você for utilizar Depois disso nós vamos para a próxima etapa que é lá no Canva Onde nós vamos montar as nossas cenas Você vai acessar o Canva e vai abrir um vídeo Aquele formato de 1920x1080 Aqui na primeira cena você vai vir em elementos E vai pesquisar aqui por comic background Nós vamos utilizar aqui os vídeos Vai ter diversas opções aqui que você pode utilizar bem bacana Você pode pesquisar aqui também por background cartoon, background quiz Se você não tiver a versão Pro Porque a maioria dos vídeos são da versão Pro Você pode pesquisar lá no site da BecTese Que você também encontrará diversos vídeos lá de forma gratuita E para a primeira cena eu vou utilizar esse pequeno vídeo aqui Vou ajustar aqui nesse plano de fundo Para que preencha esse formato aqui todo Agora eu vou adicionar uma nova página E vou adicionar um outro plano de fundo Que vai ser esse aqui num tom laranjado E vou colocar ele aqui nesse plano de fundo todo Agora aqui nessa primeira cena Ainda aqui em elementos você vai pesquisar por número 1 Vamos vir aqui nos elementos gráficos E aqui nessas configurações você vai pesquisar pelos elementos animados E eu vou utilizar esse número 1 aqui Que tem essa pequena animação Vai ficar dessa forma Agora você vem aqui em animar E vai escolher uma animação entre essas diversas animações que o Canva tem Eu vou colocar essa aqui de Kikar E a primeira cena aqui já está feita Agora aqui na segunda cena Nós vamos adicionar um texto Vou clicar aqui em cabeçalho E eu vou digitar aqui quem está cantando Vou posicionar mais aqui acima Vou deixar tudo maiúsculo aqui nesses dois A's E vou trocar essa fonte Tá na Monami E eu vou colocar essa aqui A Dumo regular Tá no preto Nós vamos aqui em cor de texto E vamos colocar no branco Vou aumentar Aqui nas laterais Vou duplicar Nessa primeira nós vamos vir aqui em efeitos Vamos adicionar esse efeito sombreado Aqui na cor dessa sombra Nós vamos colocar no preto E aqui em transparência Você vai colocar no sem Agora nessa segunda caixa de texto que nós duplicamos Você vai colocar esse vazado Que ele vai ficar só o contorno E vai trocar a cor desse contorno Tá no branco Você vai colocar no preto Agora somente aqui na palavra cantando Eu vou selecionar Vou vir aqui em cor de texto E eu vou colocar no verde E aqui no final eu vou colocar um ponto de interrogação E esse ponto eu posso deixar no branco Agora você vai clicar e arrastar esse contorno Em cima daquela outra caixa de texto sombreada Aqui fora você vai clicar e arrastar e agrupar Já está pronto o título Agora pessoal você precisará das imagens dos cantores Como a primeira música é a do Luan Pereira Eu vou pesquisar somente cantores masculinos E para isso eu utilizei o Google Então a primeira imagem que eu pesquisei foi do Luan Pereira Aqui no Google imagens E eu peguei por exemplo essa imagem aqui dele Tem como você clicar com o botão direito do mouse E salvar a imagem como Para você não baixar ela no seu computador É só você clicar Arrastar ela e soltar aqui dentro do Canva Depois você vem e pesquisa a próxima imagem Que no caso pode ser que MC Daniel Eu peguei essa imagem dele aqui Clico, arrasto e solto dentro do Canva Caso você não queira salvar diretamente no seu computador E dessa forma você vai pesquisar todas as imagens Para esse vídeo eu vou colocar oito imagens Quatro em cima e quatro embaixo Então você precisará para cada cena oito imagens dos cantores Feito isso, agora nós vamos voltar aqui em elementos Ainda vou pesquisar aqui por Comic Background Vou vir aqui em elementos gráficos E vou pegar por exemplo esse plano de fundo aqui Eu vou diminuir tanto em cima quanto nas laterais E vou duplicar e ajustar uma ao lado da outra Terá que ficar oito planos de fundo Um para cada imagem dos cantores Agora você seleciona Vem aqui em estilo de borda Adiciona essa borda reta Pode adicionar aqui uma espessura 10 E um arrendondamento dos cantos Você pode colocar em 50 Eu sempre gosto de colocar a borda na cor branca Mas aí fica a seu critério E essa parte aqui dessa borda Você vai fazer em todos esses planos de fundo Espessura 10 Arrendondamento 50 Com a borda branca Agora você vai vir em uploads Vai pegar a imagem do cantor Que você baixou lá do Google Vai clicar E você precisa remover o fundo dessa imagem Se você tiver a versão Pro do Canva Você pode fazer isso aqui em editar foto Ou você pode utilizar esse removedor de fundo Ou captura mágica Se você não tiver a versão Pro do Canva Você vai precisar baixar as suas imagens Procurar por uma plataforma Que usa inteligência artificial Que remove esse fundo Tem a Remove BG A Picruist Diversas outras plataformas Vai remover o fundo E trazer essa imagem aqui para dentro do Canva Você vai diminuir o tamanho dessa imagem Vai posicionar ela Dentro desse plano de fundo Agora você vai Aqui nas laterais Cortar Deixar aparecer somente essa borda branca Das duas laterais A imagem vocês podem ver Que ficou com os cantos quadrados Como que você resolve isso? Você seleciona a imagem Vem aqui em estilo de borda E só vai usar esse arrendondamento dos cantos Você vai puxar E olha, conforme você puxa A imagem vai ficando redonda os cantos Para você conseguir ajustar Dentro desse plano de fundo Você vai e ajusta bem certinho E olha só A primeira imagem está pronta E ela ficará dessa forma Agora você vai selecionar a próxima imagem E vai fazer esse mesmo processo Com todas as imagens Vai diminui-la E posicionar dentro desse plano de fundo Vai cortar embaixo e nas laterais E depois você vai vir aqui em estilo de borda E vai arredondar esses cantos Olha só que bacana que fica Agora você volta aqui em elementos Aqui em formas Você vai usar esse círculo Vai diminuir E vai posicionar aqui ao lado Vai colocar uma borda Pode escolher a espessura da sua preferência Vou deixar em 8 E vai colocar para o branco Essa cor de borda Vai em texto Vai adicionar numa caixa de texto E vai colocar número 1 Vou colocar a do 1 regular E vou colocar esse número no branco Efeitos E vou colocar um contorno Nesse número Está no cinza E vou passar para a cor preta Eu posso selecionar E duplicar Coloco na próxima imagem Bem certinho Da mesma altura E aqui eu coloco o número 2 Depois você duplica Novamente Coloca na próxima Com a foto do cantor E coloca o número 3 E assim por diante Adicionado a todas as imagens Dos cantores Com seus respectivos números Agora você pode personalizar um pouco Esse plano de fundo também Aqui em elementos Você pode pesquisar aqui Por exemplo Por música Elementos gráficos Vai aqui em filtrar E vai filtrar Pelos elementos animados Eu utilizei Essas notas musicais E fui organizando Ela aqui nesse plano de fundo Depois eu dupliquei Coloquei um aqui desse lado Dupliquei novamente Coloquei uma menor Você vai personalizando Você pode pegar Outra variação também Eu peguei por exemplo Essa outra Vai deixando De um jeito bem bacana Agora aqui em elementos Você vai pesquisar Por onda de áudio Elementos gráficos Vai filtrar também Pelos elementos animados E as que eu utilizei Foi esse amarelo E esse roxo É só você clicar E ajustar ele Dentro desse plano de fundo Depois você vai voltar Aqui em elementos Em formas E vai pegar Essa forma Com as bordas arredondadas E vai ajustar Para que essas ondas sonoras Fiquem dentro Desse plano de fundo Você vai em posição E manda para trás Dessa frequência sonora Eu deixei na cor preta Mas fica tudo a seu critério Vamos selecionar E posicionar Mais ao meio Agora aqui você vai adicionar Uma nova página Vai pegar esse mesmo Plano de fundo Dá um CTRL C E um CTRL V E aqui você vai colar O trechinho do clipe Do respectivo cantor Dessa primeira cena Que no caso é o verde Do Luan Pereira Vai diminuir o tamanho E vai colocar também Uma borda Com um contorno Vai arredondar Esse canto também Eu coloquei No contorno branco É tudo opcional Pessoal Aqui embaixo Você pode colocar O nome dele Com um plano de fundo Igual eu fiz aqui Eu utilizei Essa mesma fonte aqui A DUMO regular Caso queira Pode também personalizar Esse fundo Com alguma animação Aqui em elementos Por exemplo Eu vou colocar Música novamente Vou pegar Por esse elemento Animado aqui E vou colocar Aqui no cantinho Essa cena Ele tem 15 segundos Juntamente com Essa música Que tem 12 Como eu falei Você tem que reduzir Então eu vou Vim aqui ao lado Vou colocar Mais ou menos Aqui uns 5 segundos Somente Olha só Dessa forma Que vai pegar Só um trechinho Da música Aqui nessa primeira página Dos cantores Você vai duplicar A imagem do Luan Pereira Porque ele É a resposta correta Da música Você dá um Ctrl C e um Ctrl V Duplica também Os números Você vai posicionar Ele em cima Do outro que estava aqui E você vai deixar Ele com a borda verde E esse número aqui Também você vai deixar Ele todo verde Vai posicionar Em cima do outro Que estava aqui E vai agrupar Os dois Com o botão direito Do mouse Depois de você ter Agrupado A imagem verde E o número Você vai vir aqui Em mostrar a duração E vai colocar Mais ou menos Isso aqui Bem aqui no finalzinho Agora você seleciona Todos os elementos Vem aqui em animar E escolhe uma animação Eu achei legal Esse cambalhota Então vou selecionar Esse cambalhota E assim pessoal Você vai montar Todas as cenas Essa primeira etapa Nós vamos fazer Aqui no canva E todo o restante Da edição Nós vamos fazer Lá no cap cut Agora você Adiciona uma nova página Copia esse mesmo Plano de fundo Caso você queira Colocar o mesmo Pesquisa aqui Por número 2 Vai ter a mesma animação Olha só Adiciona novamente Uma outra página Pra você não ter Que fazer novamente Toda essa configuração Você vem aqui Copia tudo Inclusive o plano de fundo Cola aqui Nessa próxima página Agora o que você Vai fazer Você só vai Desagrupar E vai apagar A imagem Dos cantores Esse você pode apagar Porque a próxima resposta Vai ser Outro cantor Desagrupa Deleta todas as imagens Dos cantores E coloca os próximos Se a próxima música For de um cantor masculino Você pode apagar Somente algumas imagens Pra não ficar igual A primeira cena E adicionar Algumas outras imagens De outros cantores Se for uma música Se for uma música feminina Você pesquisa as imagens Das cantoras femininas Remove o fundo E vai posicionar elas Da mesma forma Que nós posicionamos Os cantores Olha só Vai em posição Manda para trás Arredonda os cantos Das imagens E esse plano de fundo Que está azul Você pode selecionar ele Vai vir em editar foto Vai vir aqui Nesse duotone E eu por exemplo Adicionei esse blush Que ele ficou Com o plano de fundo rosa Você pode colocar Outras cores Olha só Tem um verde Tem várias cores aqui Bem interessante Você pode modificar Essas cores E dessa forma Você vai fazendo Com as outras imagens Pra que você não precise Mexer em tudo aqui Vai poupar muito O seu tempo Aí você adiciona Uma nova página E vai colocar O trecho do vídeo E vai reduzir Para 5 segundos Depois que você fizer Tudo isso Você vai precisar Baixar Você vai vir Compartilhar Vai vir em baixar Se você tiver a versão Pro Beleza Você vai baixar Como arquivos separados Se você não tiver Você vai baixar Sem marcar essa opção Porque depois Você só vai fazendo Os cortes Lá no editor E vai clicar aqui Na opção de baixar Agora pessoal Nós vamos fazer A edição Completa desse vídeo Lá no CapCut Eu achei mais bacana Fazer dessa forma E antes de fazer a edição Você precisará De uma narração Eu utilizei A plataforma Da Eleven Labs Para fazer Essa narração Para mim Mas tem diversas Outras plataformas Caso você não goste Dessa Que você possa utilizar Aqui você vai Colocar assim Pergunta 1 Adivinha quem está Cantando essa música Vai escolher uma voz Eu escolhi uma voz Feminina Que foi a voz Da Matilda Mas tem outras opções Aqui que você pode Ouvir Para ver se você vai Gostar E depois de escolhido Você vai clicar Aqui para gerar Pergunta 1 Adivinha quem está Cantando essa música Depois que gerou Você vem aqui Nessa setinha E clica para fazer O download Eu fiz cada pergunta Separadamente Que fica mais fácil Para editar Depois da pergunta Você vai apagar E colocar a resposta É o Luan Pereira E vai gerar E vai fazer o download E dessa forma Você vai fazer Com as outras cenas Depois disso Agora nós vamos Lá para o CapCut Fazer a edição Desse vídeo Aqui no CapCut Você vai importar Todos os seus arquivos Que você vai utilizar Nessa edição E depois nós vamos Arrastar todas As cenas Com a pergunta E também Com os clipes musicais Se você baixar Ele todo junto Sem baixar Como arquivo separado Ele vai vir Em um único arquivo Depois você só vai Fazendo os cortes Agora nós vamos Pegar a narração Que nós fizemos Lá na Eleven Labs Que vai ser esse Vamos arrastar Aqui embaixo Da primeira cena Nós vamos cortar Esse áudio Porque vai entrar Aqui pergunta 1 Bem aqui Onde não tem a narração Você vai vir Em dividir Vai colocar Para cá Vai ajustar Pergunta 1 Agora você vai Colocar O restante Da narração Pergunta 1 Adivinha quem está Cantando essa música Agora que vai entrar Um trechinho da música Antes de entrar o clipe Como que você Pega um trechinho da música Esse mesmo vídeo Que você baixou Lá do Youtube Que você gravou Com o gravador de tela Do computador Você vai converter Ele em áudio MP3 É bem simples Você vai vir aqui Nesse site Que é o Online Audio Converter Vai abrir arquivos E vai trazer O vídeo Que você filmou Com o gravador de tela Que no caso está aqui O meu pedacinho Que eu editei Que é do Luan Pereira Vai selecionar A qualidade aqui E melhor E vai clicar Para converter E depois você vai Fazer o download Logo após a conversão Agora você vai Vim importar E vai trazer Esse áudio Como um áudio MP3 Se você Achar uma outra Forma melhor Que essa Você pode utilizar Você vai clicar E arrastar E vai diminuir Um pedacinho Porque ela está Com 7 segundos Olha só 7 segundos Só um pedacinho Principal Que eu vou deixar Vou vir E diminuir A duração Depois que Passar esse trechinho Da música Vai entrar Um contador De tempo Um temporizador Todos os arquivos Que eu utilizar Aqui Eu vou deixar Em uma pasta No primeiro comentário Fixado Para vocês baixar Tanto o temporizador Quanto esses vídeos Aqui com o plano De fundo verde Que eu vou utilizar Aqui na edição Do vídeo Então eu vou clicar E arrastar Esse temporizador Ele vai estar Com esse fundo preto Então eu vou vir aqui Em remover plano de fundo Vou selecionar Essa opção aqui De chroma key Vou vir aqui Nesse seletor de cores E vou selecionar O preto Só para remover Esse fundo preto Agora eu vou diminuir Esse temporizador Vou rotacionar ele E colocar ele Aqui na lateral Depois que passar O temporizador Você vai colocar A resposta É o Luan Pereira Que nós baixamos Lá da Eleven Labs Agora você reduz A duração Para que entre O clipe Logo após A resposta dela Quando entrar A resposta dela Vocês podem perceber Que vai ficar Na cor verde Olha só Que foi aquele pedacinho Que a gente colocou Lá no final No Canva Agora vai vir aqui A pergunta 2 Então você vai fazer Da mesma forma Vai colocar A narração Vai clicar E arrastar Vai dividir Também Aqui onde não Há narração Vem aqui em Dividir Vai reduzir A primeira cena E vai colocar Aqui o restante Dessa narração Pergunta 2 Adivinha quem Está cantando Vai colocar Um trechinho Da música Que no caso Aqui vai ser Da Ana Castela Ela tem 13 segundos E nós vamos Reduzir Vou reduzir Para você não ter Que adicionar Novamente Esse temporizador Você seleciona Ele Dá um Ctrl C E um Ctrl V Que ele vai colar Aonde você Posicionar Essa agulha Agora você vai Colocar a resposta Primeira parte Concluída Pessoal Que é a parte Da narração Agora nós vamos Colocar alguns Efeitos sonoros E outros Planos de fundo Verde Por exemplo Quando entrar A resposta Eu vou adicionar Esses confetes Como que você vai Fazer isso Vamos clicar E arrastar Vamos vir em Chroma Key Seletor de cores E vamos remover A cor verde Você adianta Um pouquinho O vídeo Para você ver Esses confetes E vai reduzir Para que fique Somente Nesse pedacinho Da resposta E aqui Na resposta Da Ana Castela Vou posicionar Essa agulha aqui Vou dar um Ctrl C E um Ctrl V Que vai ser colado Esses confetes Aqui também Os efeitos sonoros Vai ser o seguinte Quando entrar O temporizador Nós vamos colocar O tic tac Que é esse efeito sonoro Aqui Eu vou clicar E arrastar Ele aqui abaixo E vou reduzi-lo Vou deixar ele selecionado Vou avançar Essa agulha Aqui para frente Vou dar um Ctrl C E um Ctrl V Que ele vai ser colado Nessa mesma posição E aqui pessoal Quando entrar A pergunta Adivinha quem está Cantando essa música Vai entrar um efeito sonoro Como se fosse bolhas Que é esse efeito aqui Então vou clicar E arrastar bem aqui Quando entrar Essa narração Olha só Adivinha quem está Cantando essa música Quando entrar O temporizador Eu vou colocar Esse outro efeito Aqui de pop E quando entrar A resposta correta Nós vamos colocar Outro efeito sonoro Que vai ser Como se fosse mágica Que é esse efeito sonoro aqui Então vou clicar E arrastar Posso diminuir Também um pouquinho Ele E todos esses Que eu estou colocando Aqui Você vai colocar Nas outras perguntas Também É só posicionar Essa agulha E dar um Ctrl C E um Ctrl V Que ele vai ser Adicionado Na mesma posição Da primeira cena Que você colocou Agora nós vamos Vim aqui na primeira cena Nesse temporizador Você vai vir em animação Vai colocar uma animação De entrada Que eu coloquei Esse aqui Deslizar para cima Vai colocar uma animação De saída Que eu coloquei Deslizar para baixo Deslizar para cima E deslizar para baixo No outro temporizador Você vai fazer Do mesmo jeito Quando entrar a música O trechinho da música Nós vamos adicionar Esse outro plano de fundo verde Você vai vir aqui em remover Em remover plano de fundo Selecionar o chroma key O sedutor de cores Vai selecionar Essa cor verde E aqui em intensidade Você vai tirando Essa cor verde Depois você pode Caso queira Aumentar um pouquinho E vai reduzir Somente No momento Que aparece A letra da música Você vai deixar Selecionado Vai dar um Ctrl C E um Ctrl V Para colar aqui Na próxima cena Como essa cena é maior Então você pode Arrastar Agora você pode Adicionar aqui Pessoal Algumas transições Vamos vir aqui Em transições Vou colocar aqui Nessa primeira cena Aqui Onde está a pergunta Uma animação Que pode ser Por exemplo Essa animação aqui Inferior esquerdo Vou clicar Vou arrastar ela aqui Na minha cena Que você pode clicar Em ok Agora aqui Onde vai revelar O cantor E vai aparecer o clipe Eu vou vir aqui Nessa categoria de mg Aqui tem algumas opções Olha só Bem bacana Eu escolhi essa opção Aqui de nuvem Vou clicar E arrastar ela aqui E eu aumentei um pouquinho A duração aqui Nas laterais E aqui no final Onde vai entrar A música da Ana Castela Eu vou colocar Essa mesma transição Da nuvem Vou aumentar um pouquinho A duração Para ficar mais bacana E aqui quando entrar A pergunta 2 Eu vou colocar Essa outra transição Aqui mais simples Eu posso variar Por exemplo Essa aqui de girar Vou colocar ela aqui E quando entrar Todas essas transições Eu vou colocar Um efeito sonoro Que é esse aqui De vento lento Vou clicar E arrastar Aqui também Quando entrar Essa outra transição Que é a da nuvem Vou colocar Essa mesma De vento lento Vou posicionar A minha agulha Na próxima transição Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V Para colar Esse mesmo Efeito sonoro E aqui na da nuvem Também Ctrl C e um Ctrl V O seu vídeo Com certeza vai ter Mais perguntas Do que essas Então você vai fazer Esse mesmo processo Agora para finalizar Você vai colocar Uma música de fundo Essa música de fundo Aqui eu baixei Lá da biblioteca De áudio Do YouTube Studio Que lá nós não Teremos problemas Com direitos autorais Na música de fundo Que foi essa Dance 4X Vou clicar e arrastar Ela aqui abaixo De todos os efeitos sonoros E agora você vai ter Que fazer cortes Porque quando entrar O Luan Pereira O trechinho da música Cantando Não pode ter outra Música de fundo Atrapalhando Então eu vou dividir Vou arrastar aqui Para frente Quando entrar o temporizador Você pode deixar ela E vou cortar No momento que entrar O clipe dele cantando Vou dividir novamente Vou arrastar para frente Vou deixar aqui Na pergunta Quando entrar a música Eu divido novamente E vou arrastando Entrou o temporizador Eu vou deixar a música Entrou o clipe Dela cantando Eu divido a música E se tivesse mais cenas Eu ia fazendo Esse mesmo processo Como o meu não tem Então eu vou deletar Esse restante E você vai agora selecionar Esses pedacinhos da música E vai diminuir o volume Seleciona os outros trechos E vai diminuindo O volume da música E feito todo esse processo Pessoal O seu vídeo Vai estar pronto Um vídeo bem dinâmico Bem divertido Bem colorido Que prende bastante A atenção do seu público E também é um vídeo Que recebe um grande número De visualizações Nos canais Darks de Quiz Esse mesmo processo Que eu fiz Você pode fazer Para o nicho bíblico Caso o seu canal Darks de Quiz Seja bíblico E caso você queira Fazer com outros cantores Gospels Você pode fazer Esse mesmo processo Todo aqui Só trocar Os cantores E os clipes Colocando os cantores Que você escolher E depois de concluído Pessoal Para você exportar Você vem aqui Exportar Coloca um nome Para o seu vídeo Aqui E depois Você clica aqui Em exportar Que ele vai ser Baixado no seu computador Então esse foi O nosso vídeo de hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado E que consigam Aplicar esse passo A passo Pessoal Muito obrigado Por me assistir Até aqui Não se esqueça De deixar o seu like Seu comentário E também compartilhar Esse vídeo Com alguém que queira Começar aqui no YouTube E ganhar dinheiro Aqui na internet Desde já Eu agradeço E até o próximo vídeo